Beija-me Quero sentir essa volta bem perto A minha Beija-me Quero sentir essa volta bem perto A minha Oh, não dá pra negar Que o teu beijo é o melhor Ai, como a dor e esse sabor Oh, não dá pra evitar Ai, amor, como é tão bom Como a marca não evitou Então beija-me Beija-me muito Como se fosse essa noite a última vez Então beija-me Beija-me muito Como se fosse essa noite a última vez A última vez É meu puro escandalho Eu não me separo A escolha perfeita Por ti fui aleita Ai, amor, tu és o meu dom O meu pecado bom Oh, não dá pra negar Que o teu beijo é o melhor Ai, como a dor e esse sabor Oh, não dá pra evitar Ai, amor, como é tão bom Como a marca não evitou Então beija-me Beija-me muito Como se fosse essa noite a última vez Então beija-me Beija-me muito Como se fosse essa noite a última vez A última vez Não dá pra evitar Então beija-me Beija-me muito Como se fosse essa noite a última vez Então beija-me Beija-me muito Como se fosse essa noite a última vez A última vez Beija-me muito Já tomei muitas vezes Dizem que não Mas hoje vais dizer que sim É alto e bom som Já ouvi dizer que tens a mania Mas hoje chegou o teu dia Ainda Preparou o corpo Hoje vais tremer Onde está a rachar Até vai esquecer Onde estás? Vai esquecer Tás no banho da pista Até vai jurar Que me amas Sem me conhecer Tu não sabes como eu te ajudo e isso morrer Vai jurar Não pensas muito Já que estás perto Encosta o teu corpo no meu Mão no pescoço Fecha os olhos Que eu vou te levar ao céu Começou a festa Tamo no clima Agora não pode parar E entre a gente A cena está quente E tu Prepara o corpo Hoje vais tremer Onde está a rachar Até vai esquecer Onde estás? Vai esquecer Tás no banho da pista Tás no banho da pista Até vai jurar Que me amas Sem me conhecer Tu não sabes como eu te ajudo e isso morrer Vai jurar Vai jurar Vai jurar Vai jurar Vai jurar Vai jurar Há tanto tempo que tu me barras Tenho barras para ti Não sou de quarras Mas chagarras com esses garras assim Mas não há papo Não há tique Nem no bairro Não é chique Tanto caldo Nunca mansa E se avança Eu não te fico No estado No estado No posto Enquanto danças Vou no rapo Mão te conto Mão se pote Mãos trances Não te cansas de dançar Enquanto danças Ou olhar Não sou promessas Mas prometo Que esta noite vai jurar 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 Amém. 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 A música do Porto de Nova Iorque, meu irmão, é apoio. Aoози de Deus, o que você acha do mundo… Nunca tem clara de música, de um portal de novidade sá de perto. Amém. Tu vai sentir, todos os males que me fez sentir Ai, eu grito, peço socorro, ninguém ouve, peço socorro Ai, não aguente, juro, ai, não aguente Ai, 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 ai Me dá um fã com fama Onde já vi mulher batendo o homem em você Me dá um fã com fama Onde já vi mulher batendo o homem em você Me dá um fã com fama Onde já vi mulher batendo o homem em você Me dá um fã com fama Onde ainda eu vou te devolver em você Por que é que tu me tratas desse jeito Me espancaste em que nada tenha feito Ei, mano, só te acorda Tu não vejo que esse teu comportamento não tá com nada Real, na vida real Tu não percebes que estás a querer viver com destifada Não, 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 é, senhor Será que não vejo que não estamos no Brasil? Aqui colaboras, não e vas com o meu cinco Tutana, não vejo que estamos no Brasil Ei, 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 ei Não te espancaste e você me fugiu Amor é que eu sou esse Tu és pra falar comigo Amor é que eu sou esse Tu gritas mesmo sem motivo Tu virás também de casa Trocamos os sopês agora eu que fico em casa Eu já não falo aqui em casa Quando eu pio tu me asas tipo frango na brasa Fico desado quando eu passo a me direção E tiro molho a meu biscoito Mas quando eu digo tu não fura Quando eu volto tu recebes com socorro Já não me falas que sou teu Já não me falas que sou teu Pelo pior do meu Eu já não me falas que sou teu Eu quando grito eu vou dizer Se sou teu Eu não falo aqui em casa Onde já vi mulher achando o homem é você Onde já vi mulher batendo o homem é você Onde ainda vou te devolver em você Onde já vi mulher batendo o homem é você Onde já vi mulher batendo o homem é você Onde já vi mulher batendo o homem é você Onde já vi mulher batendo o homem é você Onde já vi mulher batendo o homem é você Onde já vi mulher batendo o homem é você Onde já vi mulher batendo o homem é você Onde já vi mulher batendo o homem é você Onde já vi mulher batendo o homem é você Onde já vi mulher batendo o homem é você Onde já vi mulher batendo o homem é você Onde já vi mulher batendo o homem é você Onde já vi mulher batendo o homem é você Onde já vi mulher batendo o homem é você Você é água no deserto As estrelas brilham mais que você no céu Minha querana, és a dona desse precioso coração Mulher, você não é pescoço, mas mexeu com minha cabeça E eu só penso em ti, em ti Os vizinhos até reclamam quando namoramos na rua Desurgido que me deixam na rua És minha querana, querana, querana O meu amor, o meu amor És minha querana, querana, querana O meu amor, o meu amor Eu já não sinto medo, mas do escuro Porque tu me iluminas, meu tesouro E eu só perguntei os anos que você Você é teu paraíso Você é teu paraíso Tu és a última bolacha do pacote Tu és, tu és Embora outros dizem que tu és uma deusa Deus já fez um make-up em você Ninguém se compara a você Deus já fez um make-up em você Ninguém se compara a você Vizinhos até reclamam quando namoramos na rua Desurgido que me deixam na rua És minha querana, querana, querana O meu amor, o meu amor És minha querana, querana, querana O meu amor, o meu amor Vamos ficar juntos até envelhecer Envelhecer, envelhecer Vamos ficar juntos até envelhecer Envelhecer, envelhecer Es �cigiro querem eu, quer eu, quer eu Esquireiro querem eu, quer eu, quer eu Os morros eu, que � he, me dê Esquireiro querem eu, quer eu Querem eu, quer eu O meu amor, que � Eechimтом Hummm Lela Zamuela, Cláudia 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 Me chamas de louco Maluco, eu que sou culpado Mori, eu não me nego Porque eu quero só ficar contigo Tu pode perceber que nosso amor Não tem fim Não tem fim Porque eu te amo Porque eu te quero, quero amor E passa como eu foge, mas eu tô atrás Eu tô atrás Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo É uma pessoa mais de ti, é uma pessoa mais de ti É uma pessoa mais de ti, é uma pessoa mais de ti É uma pessoa mais de ti, 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 é uma pessoa mais de ti Zagorais, Nedley, Finelix, Nubia Não vejo no teu rosto nada mais de dor Achas que todos não vão dar de valor Não tens medo de se entregar pra mim Esqueça o passado, ao vencer eu quero ser pra ti Eu olho pra ti e minha lágrima cai Eu vou ser igual aos outros porque sou capaz De te fazer sorrir e te amar Eu vou mudar a tua vida Prometo que serei teu pra toda a vida Eu não quero ser mais um, mais um Pra que eu quero ser o meu, o meu Ai, eu sei, deveste várias decepções Na tua vida, mulher, foram várias desilusões Não tenhas medo, vou fazer de tudo o que há Até falei em dinheiro Vou fazer-te acreditar que em mim tu vou desconfiar Eu olho pra ti e minha lágrima cai Eu sei igual aos outros porque sou capaz Tentando que te fazer sorrir e te amar Tentando que em mim tu vou desconfiar Eu vou mudar a tua vida Prometo que serei teu pra toda a vida Eu não quero ser mais um, mais um Ai, eu quero ser menos, menos Vou mudar a tua vida Vou mudar de vida E serei teu pra toda vida Eu quero ser mais um, mais um Pra viver o seu, meu, meu Vou mudar de vida Vou mudar de vida Eu prometo que serei teu pra toda vida Eu quero ser mais um, mais um Pra viver o seu, meu, meu Vou mudar de vida Serei meu, meu, meu Eu não quero ser mais um, mais um Na tua vida Mais um, mais um Eu não quero só ficar Mais um, mais um Eu quero ser teu primeiro, meu, meu Eu não quero ser mais um, mais um Na tua vida Mais um, mais um Eu não quero só ficar Mais um, mais um Eu quero ser teu primeiro, meu, meu Teu primeiro, meu, meu caso Tu és amiga Beleza não te falta E pra variar Desdiferente das outras Uma mulher e de calma Leva a conhecer a minha mãe E um dia leva pro altar Leva pro altar Mas seu coração Estão aguento E só busca o teu brilho Por ter amado errado Confiado errado Mas eu não quero ser mais um, mais um Na tua vida Mais um, mais um Eu não quero só ficar Mais um, mais um Eu quero ser teu primeiro, meu, meu caso Teu primeiro, meu, meu caso Moça és meu soro Fica sem ter bem, meu morro Meu aconchego Eu como certo E nos braços eu me sinto mais perto do seu 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 Eu não Mas teu coração Mas teu coração Está no aguento E só busca o teu brilho Por ter amado errado Confiado errado Confiado errado Oh, oh, oh Yeah Eu não quero ser mais um, mais um Na tua vida Mais um, mais um Eu não quero só ficar Mais um, mais um Eu quero ser teu primeiro, meu, meu caso Eu quero ser teu primeiro, meu, meu caso Eu não quero ser mais um, mais um Na tua vida Mais um, mais um Eu não quero só ficar Mais um, mais um Eu quero ser teu primeiro, meu, meu caso Teu primeiro, meu, meu, meu caso Você é meu soro Fica sem ter bem, meu amor Eu não quero só ficar Mas eu quero ser teu primeiro, meu, meu caso Teu primeiro, meu, meu caso Eu não quero ser teu primeiro, meu, meu caso Eu não quero ser teu primeiro, meu caso Eu não quero ser teu primeiro, meu caso Vou te pegar, vou te dominar E não vou te acabar Que ainda vou é um serpente Deixa eu falar, menina Que me é diferente Nunca é igual Deixa eu falar, menina Que me é diferente Me sou pegar Nunca é igual Minha da nega Sata pova Mãe gostosa Vou ser tudo o que me crê Tudo o que me gosta Minha da nega Sata pova Mãe gostosa Vou ser tudo o que me crê Tudo o que me gosta Minha da nega Mãe bonita Mãe charmosa Vou ter algo na ponta Fazer ser diferente És bom corpinho Bom bom casal Bom te beijar Nunca é igual Cadaquem na boa jogada Minha volcão, menina Melhor que bom mexer Pão cá te roubar Minha fogo, não é bom Minha volcão, menina Melhor que bom mexer Posso pegar Te levar Pão cá Minha volcão, menina Minha calma Nem preciso no grama Já me atualiza O que eu gosto diferente O que eu gosto é de creme Já mantém Desqualidade E a sinceridade Não gosto de minha abdete Nem consigo ver Gidade Nem a sensualidade Entende o defeito Mas um pouco a qualidade Mas um pouco a qualidade Não sabe o que me Tudo o que me deixa saber Que eu boto a nada espalhar Minha canega Minha canega Minha santa pova Minha gostosa Você é tudo o que me crê Tudo o que me goza Minha canega Minha canega Minha santa pova Minha gostosa Você é tudo o que me crê Tudo o que me goza Minha canega Minha santa pova Minha gostosa Você é tudo o que me crê Tudo o que me goza Minha canega Minha santa pova Minha gostosa Você é tudo o que me crê Eu não queria nem gostar Alírio Samuel Não podes me cunhar assim, Felipe Eu agradeço a Deus por ter te posto na minha vida És minha deusa, minha musa, eu te amo sem medida És a minha doutora e curaste todas as feridas Que havia no meu coração, amor Sei que dizem que não existe par perfeito Mas minha musa, eu sei bem que eu aqui te completo Novamente a flecha do cupido atinge o meu coração E é muito bom eu sentir essa emoção E se alguém te magoar o meu amor Vai me magoar também Se tu chorar o meu amor Eu vou chorar também És o sol que ilumina o meu dia Tu és o luar Que ilumina minha noite Ai aquele teu beijo, meu amor Não podes me cunhar assim Ai aquele teu todo, meu amor Não podes me cunhar assim Ai, 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 ai Não podes me cunhar assim Assim, Felipe E a saudade aumenta quando tu não estás perto Tu não estás por perto Não imagina minha vida sem ti Ela não tem conserto Mas mais lembrança contigo aqui perto Se foram com fé Deus depois aqui na terra Só pra cuidar do meu peito E se alguém te magoar o meu amor Vai me magoar também Se tu chorar o meu amor Eu vou chorar também És o sol que ilumina o meu dia Tu és o luar Que ilumina minha noite É minha noite Ai aquele teu beijo, meu amor Não podes me cunhar assim Ai aquele teu todo, meu amor Não podes me cunhar assim Ai, 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 ai Não podes me cunhar assim Assim, Felipe Não podes me cunhar assim Assim, assim Dizem que tu não precisas Que eu sou teu mulher Até desceram com a testa e na cara Que sou madrêgo apaixonado por Maranço Mas eu sou a ueira, pra mim não é problema És minha pequena, te amo a minha maneira Se eu te levo pra viajar, eu ando com isto Onde é que vos toim? Onde é que vos toim? Se eu te levo pra passear, eu ando com isto Onde é que vos toim? Se eu tenho a garrafa, se ela não vai andar Onde é que eu vou espanhar? Em maras, mas em mim, ó Em mim, ó Em maras, mas em mim, ó Em mim, ó Estão sem pra falar uma lei Só porque Deus deu pouco, deu pouco Falar uma lei E só falo a dor Beba, deixa falar Ninguém vai separar O que Deus viu Ninguém mais é sua vida Pra mim não é problema És minha pequena Te amo a minha maneira Se eu te levo pra viajar É onde é que eu estou? Se eu te levo pra passear É onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Se eu tenho a garrafa Se ela não vai andar Onde é que eu estou? É em mim, ó É em mim, ó É em mornings, páramas, é em mim, ó É em mim, ó Onde é que eu gostei? Se eu estou na terra a falar Se eu vou na terra Onde é que eu gostei? E maratão vai ser minha É minha E maratão vai ser minha É minha Onde é que eu gostei? Se eu vou na terra a falar Se eu vou na terra Onde é que eu gostei? E maratão vai ser minha É minha É minha Embarantamos em vinho Em vinho, em vinho Em vinho Carlos Fagner Cargas e Piz Dizem que tudo Tens a idade e prazer a ti Minha mãe Mas não ligo no que dizem Porque eu te amo Minha mãe Elas dizem que eu Não tenho nada a ver contigo Mas baby eu Sou tão, sou tão feliz contigo Ai eu ia morrer Não liga no que eles dizem Não é tu não Até me tomam Ai eu e eu morrer Ai eu e eu e Ai eu e eu e Ai eu e eu e E por eu ser no fim E se interesse E que pra ti eu não sirvo Por emagrecer Te quero só pra mim Me acorde o teño a ti Te quero só pra mim Me acorde o teño a ti Te quero Te quero Te quero só pra mim É a way, I'm a way É a way, I'm a way Não me engano que eu te deixei Te amei, te amei, te amei, te amei É a way, I'm a way É a way É a way, I'm a way Não me engano que eles dizem É a way, I'm a way É a way, I'm a way É a way É a way, I'm a way Mas nesse amor Somos nos vem Me agota Me agota Me agota Mas nesse amor Mas nesse amor Mas nesse amor I'm so crazy, I'm so crazy Eu vou te dar, 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 dar Eu vou te dar, 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 dar É o reino da magia do pai Joiararam minha amor remossa Nas relações parece azarar Todo homem que venço a meu corpo De fato ela é me descoberta de luxo No fundo é mal amada Ela diz que é um fitiço e por conta disso Comigo não quer nada Então eu imagino que vou no mar pra poder Juro que não sou mais eu O fundo de ator A sério é meu amor por inteiro Falei de amor no meio do mundo Eu te desconfio com você juntar Eu te desculpo mentira quando estou a tomar Nossa relação não vai falhar Se queres amor eu estou pronto para te dar Eu vou te dar, vou te dar, vou te dar Os meus pratos vai te apresentar, apresentar É de todos os namorados que contigo brincaram Coitado que eles nem sabiam que desperdiçaram Juro não fariam que desperdiçaram Juro não fariam que desperdiçaram Juro não fariam que desperdiçaram Ou te vou dar a mão até te fartar Vou chamar-te da mão até te pedir Nossa mão será tipo dos filmes Ou a gente é de mim mas esqueci Se queres amor então comigo vou sentir Entra o relágio e vou olhar para valer Juro que eu não sou mais eu O fundo de ator A sério é meu amor por inteiro Eu te desculpo mentira quando estou a tomar Nossa relação não vai falhar Se queres amor eu estou pronto para te dar Eu vou te dar, vou te dar, vou te dar As meus pratos vai te apresentar, apresentar Eu vou te dar, vou te dar, vou te dar Eu vou te dar, vou te dar, vou te dar Eu vou te dar, vou te dar Eu vou te dar, vou te dar As meus pratos vai te apresentar, apresentar E aí, eu espero que eu confiei Eu sempre confiei, eu sempre confiei Eu sempre confiei, eu sempre confiei Nossa relação eu vou trabalhar Se eu sou doente, estou pronto para te dar Eu vou te dar, vou te dar, vou te dar Os meus planos é que apresentar, apresentar E aí, eu sempre confiei High quality music Montero Falta do amor Para darte o amor E assim não é meu papel Que já deu amor E eu vou te dar, vou te dar, vou te dar Saber que é teu amor Já de novo adornar Já de novo adornar Eu vou dizer que Soldado foi abatido A mim não importa tudo o que eles dirão Eu vou dizer que Soldado foi abatido A mim não importa tudo o que eles dirão E aí, eu sempre confiei Eu sempre confiei Airo adornar E aí, eu sempre confiei A moonsão do amor E aí, eu sempre confiei Eu sempre confiei Nada, eu sempre confiei Que tu pensaste que eu não podia assumir E o coração já fecha Chore saber que quase me sesha com pressa Tenga como não vou e Dove que já estou me jantando E que eu quero muito E eu vou separar Eu sempre Não vou voltar Venho que vier mora posta Que é o livro Vão dizer que Soldado foi abatido A vida importa tudo o que eles dirão Venho que vieram Eles vão brilhar Nossa hora está chegando Venho que vieram Eles vão brilhar Nossa hora está chegando Não deixe de mim tudo vai lutar E é preciso ter paciência E vai ficar tudo bem E é preciso ter paciência 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 Vou te arraixar, porque eu não sou manteco Vou lhe mostrar como se dança, essa menina é assanhada Ela pensou que ia pôr negar, eu sou do que tu ia pôr lidar Eu não sou manteco, pergunta Antônio de Beto Sim, vão te pular, é que lá na banda que estou rodando Vem me agarar, vem te arraixar, vem me apertar, não vem mesmo não Vem, é se teu corpo me faz de mim te botando em fuga Sim, é se teu corpo me faz de mim te botando em fuga Vou te arraixar, porque eu não sou manteco 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 Eu e mãe na mãe, você tá me for logo Para eu diz pra tua mãe, que te deu esse corpo Você é ciba e me mata, miúda segura a minha gravata Vou te ensinar como se tá a raxar, hoje você é um casangado Eu sou manteco, vou te mostrar que como o pau vai se carruar Hoje vou acabar como uma xinhuca É se teu corpo me faz de mim te botando em fuga É se teu corpo me faz de mim te botando em fuga Vou te arraixar, porque eu não sou manteco Vou te arraixar, porque eu não sou manteco Vou te arraixar, porque eu não sou manteco Vou te rechar, porque eu não sou mais treco Oh, baby, oh, baby, me tá achando Oh, baby, assim te vou, me paro mais Oh, baby Oh, baby, oh, baby, oh, baby, oh Oh, baby Eu não posso negar, senão vão me chamar de Matheco Ou vou te arrachar Ou vou te arrachar E eu me importasse o bebê Baby, te lembras do dia que cruzamos na rua? Eu chamei por ti E tu me ignoraste, mas não desistei Não desistei Me acostumei mais um pouco Ao lado de ti O clima mudou e nós falávamos Meses e meses nós falávamos E eu Me lembro como se fosse o dia que eu perdi A tua mamãe nada medo Eu prometi te dar amor em um incontento Você me aceitou E me mais rejeitou Agora as cartas vão dizer Nessas cadeiras Nessas cadeiras Nessas cadeiras Quase um, dois, dois, uma mesa Lembras pra mim suas cadeiras Nessas cadeiras Cadeiras Não tô entendendo, não tô entendendo Me faz entender, amor Quem são as cadeiras Que as tantas falaram São os teus filhos Seja sincera Mas quantas mais coisas que faltam Me dizer porquê Que eu Me lembro como se fosse o dia que eu perdi A tua mamãe nada medo Eu prometi te dar amor em um incontento Não tô entendendo, não tô entendendo Seja sincera E me mais rejeitou Agora as cartas vão dizer Nem as cadeiras Nem as cadeiras Nem as cadeiras Quando tu estás Deu uma mesa Nem as camisas Cadeiras Nem as cadeiras Esse mal não vai dar Eu tenho como avazar O gajo não sabia do começo Eu vou dar um retrocesso Eu vou pensar, eu vou pensar Esse mal não vai dar Esse mal não vai dar Eu tenho como avazar Eu tenho como avazar O gajo não sabia do começo Eu vou dar um retrocesso Eu vou pensar, eu vou pensar Eu tenho como avazar Minha pretinha Vi te lembrar e dizer Tua pele é divina Coisa linda Minha pretinha És maravilhosamente divina Coisa linda Tu és um diamante Que a vida vestiu de negro Melanina é ouro negro E teu corpo é um templo És um universo Que a vida vestiu de negro Que a vida vestiu de negro Minha pretinha És maravilhosamente divina És maravilhosamente divina Coisa linda Coisa linda Se é trono para beleza Minha princesa Tu és realeza Forte e linda Forte e linda com certeza Quem queira ajudar Quem queira ajudar Este mundo é teu Basta conquistar Minha pretinho Minha pretinha Minha pretinha Minha pretinha És maravilhosamente divina Coisa linda Coisa linda Tu és linda Linda pretinha És maravilhosamente divina Coisa linda Você me conduz Você me seduz És minha aspiração Dei me sigo os teus passos E contrapassos Tu és a mulher Minha mulher Minha é você Minha vitamina Você é quem me guia Ilumina meu mundo Ilumina meu tudo Don't say goodbye Don't say forever Because you are my muse My number one Baby, you say me cause É você Minha aspiração Minha mulher Tu me causas emoção É você A minha aspiração Minha mulher Tu me causas emoção É você A minha aspiração Minha mulher Tu me causas emoção Porque me faz tão bem Porque me faz tão bem Eu me sinto tão bem Contigo tudo é lindo Tu és a mulher Tu és a mulher Que contigo não é ninguém Por isso é ti Eu não existo Porque você que ilumina Que deixa meu mundo Todo Eu brilharé Eu brilharé Eu brilharé Daré 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 Don't say goodbye Don't say forever Because you are my muse My number one Baby, you say me cause É você A minha aspiração Minha mulher Tu me causas emoção É você A minha aspiração Minha mulher Tu me causas emoção É você A minha aspiração Minha mulher Tu me causas emoção É você A minha aspiração Minha mulher, tu me trouxas emoção É você, a minha inspiração Minha mulher, tu me trouxas emoção Teu jeito, nunca vi igual Teu cheiro bem, é tão especial Todos querem, querem, mas Eles não conseguem, seguem, fazer aquilo que eu faço Pra ter-te nos meus braços Eu quero ficar, pra sempre do teu lado Prometo, te fazer, sem ti amado, baby Assim sou feliz, como sempre quis, baby Eu só quero passar, a minha vida contigo Deixar-me a poder, que só se faz sentido Vem ser a mulher E tu, meu marido Seremos para sempre Seremos para sempre Olha como o teu nunca Beijo como o teu nunca Se em ti não existe, baby Tu és o melhor, eu sei E nada nem ninguém vai chamar Eu quero ficar, como eu te amo Como eu te amo, é por ti que te amo Eu quero ficar, pra sempre do teu lado Como eu te amo, é por ti que te amo, é por ti que te amo Hoje eu sou feliz, como sempre quis Eu só quero ficar, eu só quero ficar, eu só quero ficar com ti Eu só quero passar, a minha vida contigo Deixa-me a poder, que só se faz sentido Vem ser minha mulher E tu, meu marido Eu só quero passar, a minha vida contigo Eu vivo por cima, deixo-me por lá Que só assim foi o sentido Dizem-me a mulher E tu, meu marido Seremos mais simples Seremos mais simples Oh, não Seremos mais simples Como é que te sentes quando usas? Como te sento? Me sento do jeito que eu me sento normalmente Quem me foi detruti, agora vencou Casa ver poeira Quem me foi detruti, agora vencou Casa ver poeira Casa, 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 casa Casa ver poeira Casa, 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 casa Casa, 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 casa Taza bepueira Taza bepueira tasa 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 bepueira Tinha duas Tinha duas Eras tu quem estava na moza Razapitchum O mais vivo Manda lá tem boca gassosa A minha vamo é apresenta que a beleza não Comendo no intelecto Eu sou um muito bonito Adorei a meia brotando De sofreram de lá, de lá A CIDADE NO BRASIL 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 Já está no sangue, minha vida já está no teu sangue Já está no sangue, minha vida já está no teu sangue Pareci tua vacina, tua vacina, você gosta de bebida Você gosta de bebida Me desculpa amor, você já não dá minha inflação Porque eu já cansei de falar à toa Se quer ficar comigo, põe-te na linha Vais ganhar meu abrigo, minha dindinha Porque você merece, você merece Minha dindinha Eu sou a cêntica que já não é essa mesma Que bebida tomou conta da tua cabeça Já está no sangue, minha vida já está no teu sangue Já está no sangue, minha vida já está no teu sangue Sim, meu recorde Bebida já está no teu sangue Você gosta de bebida Eu vou falar com minha avó Você gosta de bebida Pra tirar esse demônio Você gosta de bebida Eu vou falar com minha avó Não se gosta de bebida Vou falar com minha avó Eu sou a cêntica que já não é essa mesma Que bebida tomou conta da tua cabeça Já está no sangue, minha vida já está no teu sangue Já está no sangue, minha vida já está no teu sangue Eu vou falar com minha avó Eu vou falar com minha avó E vamos lá Agência business Cheio 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 Não sei quem me entrou Meu coração tocou Parece amor Só se tornou Como se eu fosse status Não sei o que me fez Não ter a noção Minha canções pra te dizer não Como não sabe que és Brincaio Minha malcura Foi me apaixonar por você Minha aventura Safado Muito safado Mas de ti gosto Gosto Safado Muito safado Mas de ti gosto 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 Eu quero olhar Foi o que aconteceu Não se importou meu jeito Nem o teu Não se importou minha história Nem a tua Tempo pra pensar Ah Meu amigo e teu Só fui nós os dois lá no céu Brincaio lá Tipo a lua Minha malcura Foi ele Me apaixonou por você Minha aventura Foi ele Me entregou pra você É safada Muito safada Mas coração gosta E você gosta É safada Muito safada Mas coração gosta E você gosta Minha malcura Minha malcura Foi me apaixonar por você Minha aventura Minha malcura Foi ele Me apaixonar por você Minha aventura Foi ele Me entregar pra você E você gosta É safada Muito safada Mas coração encosta, encosta, encosta Sabada, com um sapato Mas coração encosta, encosta, encosta Do jeito em viajar nesse lindo corpo Tras me bloquearei Vou seguir seus passos dentro do compasso E não te envergonharei Porque é só Está a ficar top Cada um quando ele é dois a dois Eu e tu está top Quem está de dor e não tem mais, é só E aí A força se afasta, não me perturba Hoje é com minha gramação Não quero fã e diz com ela Porque com ela Hoje eu sou do apelar Hoje tu é a razão do meu viver Hoje tu é a razão do meu viver Hoje o teu corpo eu vou abusar Nessa caracha que está a tocar Que o lindo dançar me faz viajar Hoje o teu corpo eu vou abusar Nessa caracha que está a tocar Que o lindo dançar me faz viajar Do jeito em 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 viajar Bebo e tu, baby Nossa, se afasta, me perturba Hoje é com minha damação Vai, diz com ela, porque com ela E hoje eu sou tua, dela Hoje tu, 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 tu é A razão do meu viver Hoje tu, baby A razão do meu viver Hoje o teu corpo eu vou acusar Nessa tarraja que está do cá Que o lindo dança me vai viajar Hoje o teu corpo eu vou acusar Nessa tarraja que está do cá Que o lindo dança me vai viajar A razão faz O meu coração faz Hoje o teu corpo eu vou acusar Nessa tarraja que está do cá Que o lindo dança me vai viajar Hoje o teu corpo eu vou acusar Nessa tarraja que está do cá Que o lindo dança me vai viajar Hoje o teu corpo eu vou acusar Nessa tarraja que está do cá Que o lindo dança me vai viajar Hoje o teu corpo eu vou acusar Nessa tarraja que está do cá Que o lindo dança me vai viajar Hoje o teu corpo eu vou acusar Nessa tarraja que está do cá Que o lindo dança me vai viajar Hoje o teu corpo eu vou acusar Nessa tarraja que está do cá Que o lindo dança me vai viajar Hoje o teu corpo eu vou acusar Nessa tarraja que está do cá Nessa tarraja que está do cá Que o lindo dança me vai viajar E não se quer que me ouça D.S. Cansei de viver, parece tua babar Cansei de viver, correndo atrás de ti Cansei de nem ligar um pouco Cansei dizer sim, você dizer não Cansei de viver essa contradição Cansei de bancar o pé pra você Vou deixar a vida me levar Vamos ver o que isso vai dar Se você não quer mais ficar aqui Ou me fala que eu sou outro Eu não quero parecer um fogo Eu não Vai ser pra mama guarda A história mesmo faz mudar Mas você não muda amor Você não muda nada Vai ser pra mama guarda A história mesmo faz mudar Mas você não muda amor Você não muda Sempre lembra disso Mas com quem fala se não é comigo Tens mais tempo com seus amigos Então me diz por que continuar com isto Tói de não morar Correr atrás de alguém que não quer Ao menos se você dissesse que não me quer Mas não você prefere manter o seu refrão Vou deixar a vida me levar Vamos ver o que isso vai dar Se você não quer mais ficar aqui Ou me fala que tens outro Eu não quero parecer um fogo Eu não Tens sempre a mama guarda A história mesmo faz mudar Mas você não muda amor Você não muda nada Tens sempre a mama guarda A história mesmo faz mudar Mas você não muda amor Mas você não muda amor Você não muda nada Mas você não muda amor Você não muda nada Tens sempre a mama guarda A história mesmo faz mudar Mas você não muda amor Você não muda amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh More No que eu senti É amore No que eu senti É amore No que eu senti É amore Vou fazer de tudo para destruir O nosso amor Oh, 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 oh Vou fazer de tudo para destruir o nosso amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vem cá meu amore Eu sinto um amor Luísa, não era perfeita Vou te brindar pra minha mãe Quero cansar contigo Quero me dizer o teu pai Faz-me lá como coisa que tu queres Eu vou nunca vir a ti Porque eu te amo, meu amigo Eu não estou a mentir Não liga bocas, não liga bocas Não, não, não Tudo é fofoca, é fofoca Não, não, não Não liga bocas, não Tudo é fofoca, é fofoca É fofoca Eu sinto um amor Eu sinto um amor É mais ouro É mais ouro Eu sinto um amor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Yeah baby, I got something to say, I got something to say, yeah, um, cam in arumene Só porque mostrei, que tu lhe morris mal, já virei famoso e todo mundo já sabe, da comeza dela, virei sale, yeah, virei sale Every time she talk about me, eladish kesi moso, nuaprita ko esi, meopadei, ya, meopadei, ya, meopadei Nakumena miyamao, nakumena miyamao, esi tarimbe, yeah, na waprita ko mpadei, yeah, varei budi Malé Esse camino é malé Ai uipadei Esse camino é malé Ela diz, ela diz, ela diz assim Esse camino é malé Malé Esse camino é malé Ela diz, ela diz, ela diz assim Amigueri, da janvera que le moçoe Yeah Aquele mesmo é Já faz parte da minha comem Tá a querer o meu melê Tá sempre na minha pele Não aguento com o desenho O gajo tá nem o remade Ela diz que esse moço não aguenta com esse meu corfei Não aguenta nada Meu badei Meu badei Tá comendo a minha mão Meu badei Esse camino é malé Esse camino é malé Não aguento com esse meu corfei 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 Se inscreva no canal e ative as notificações. 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 Já me faltas com respeito, não me chamas no marido Viraste a comida da zona, agora crianças e cotas Passaram por aí, passaram por aí, diz-me o que é que eu faço Pegaste até meu brodor, o mundo desabou Me custa acreditar Me custa acreditar Fizeste isso comigo Me traíste com meu amigo Meu melhor amigo Isso me dói Me custa acreditar Me custa acreditar Fizeste isso comigo Me traíste com meu amigo Meu melhor amigo Isso me dói És nova chefe do quartil Não tens escolha todos vão Amigos e vizinhos Só falta meu sobrinho Já me faltas com respeito, não me chamas no marido Viraste a comida da zona, agora crianças e cotas Passaram por aí, passaram por aí Diz-me o que é que eu faço Diz-me o que é que eu faço Pegaste até meu brodor, o mundo desabou Me custa acreditar 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 Me traíste com meu amigo Meu melhor amigo Isso me dói Grandes produções Me custa acreditar Repedeste isso comigo Me traíste com meu amigo Meu melhor amigo Isso me dó Me custa acreditar Repedeste isso comigo Me traíste com meu amigo Meu melhor amigo Isso me dó Me custa acreditar E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.